Fala, povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Estamos num domingão, dia 8 de maio, dia das mães, a gente veio numa reunião em São Paulo. E agora é 1h30 da tarde, a gente resolveu então vir conhecer o local que eu queria muito, que era o meu sonho de eu estar aqui estacionando, concentrado. Como que é o nome do local, amor? Jurassic Park Burger. Sim, iremos conhecer. Faz quase um ano que eu tô louca pra conhecer, a gente é apaixonado. E a gente vai lá agora, acabamos de estacionar, a gente viu que tá vazio lá. E a gente tá indo, então conhecer esse espaço maravilhoso e levar vocês junto comigo. Ó gente, estamos na rua, é ali. Não, aparentemente não tem fila, vamos ver se a gente vai conseguir entrar porque a gente não tem reserva. O pessoal falou que era uma fila gigantesca, mas aparentemente não tem fila. Chegamos, Brasil, vamos ver se a gente consegue entrar agora. Quer se informar em atendimento preferencial? Pode entrar por aqui? Obrigada. Meu Deus, meu coração, eu vou morrer. Diego, eu vou morrer. Gente, chegamos. Meu Deus do céu. Tá nervosa? Eu tô muito, mano. Meu coração tá até separado. Olha a música. É, tá bom. Muito bem. Seja bem-vindos ao Diracido Park. São só vocês dois? Sim. Ó, o praxé é uma cortesia pra vocês levarem pra casa. Ele é colecionável e todo mês tem um diferente, tá bom? Pedido vocês fazem aqui no caixa e retira ali no balcão. Essas mesinhas laterais estão todas livres Pode ser? Eu libero pra vocês Obrigada, tá? Tá bom Gostou? Aqui é o caixa, a gente vai fazer o pedido Não achamos lanches um absurdo não Tem bastante coisa diferente Aqui a cozinha é aberta E a gente retira o lanche aqui Não fomos ainda lá pra parte de dentro Mas eu tô empolgadíssima O ambiente é muito legal Vou mostrar pra vocês o valor Da nossa notinha, deu 153 A gente pediu 3 lanches O mais barato é esse aqui A gente pediu também O suco de laranja, Rafinha Refrigerante refil Aí a gente pediu essas duas sobremesas Que quando chegar eu mostro pra vocês O valor total da nossa conta foi esse E não cobrou 10% Ó A gente chegou Mas o Diego pegou uns lanches aqui Grande Eu amei Bem gostoso, simples Mas muito saboroso, vale a pena É um suco de laranja A gente quer comer logo Para poder andar né Tem muita coisa que a gente não viu aqui ainda Tem muita plantada ali Tem muita plantada ali Ai, aqui também dá pra comer Gente, quanta coisa legal Diego Passando mal Diego Dá pra pegar? Dá pra pegar? Como que é? Nossa, olha que legal Que medo Ai meu dia do céu Gente, que lindo Tá pra vender mesmo Caramba hein Diego Muito bem feito hein Caramba Olha Diego É tipo um ator É geléia esse? É geléia esse? Olha esse Diego Aquele que a gente assistiu O Venom Você viu o Venom Diego? O Venom? Ai tem casacinho pra criança Gapinha Tem valor já aqui Ai tem um Ai que lindo Diego Eu tô precisando de caneca pra mim Tem uma caneca Caramba Muito realista Gente Quinze mil Quinze né Quinze mil Quatorze quinhentos Sete mil Três quinhentos Nossa esse aqui ó Quatorze mil Olha como que é perfeito Não, é a escultura Se tiver um negócio desse em casa É um Realmente Vamos Acho que lá em cima Não tem muita coisa Eu acho Não sei Olha tem Olha essa raça taruga ninja Ai que legal Power Ranger Diego E pra finalizar esse vídeo aqui pra vocês pro YouTube estamos já voltando pra casa Essa lanchonete Essa lanchonete né Esse restaurante que a gente foi hoje Fica em São Paulo Vou deixar inclusive o endereço aqui pra vocês Deixei no comecinho do vídeo também Pra vocês terem noção da localização Localização em São Paulo ótima Não tenho o que dizer A gente conseguiu até estacionar facilmente E tava bem vazio Por ser dia das mães né A gente acredita que as pessoas optaram por ir em outros restaurantes né Aquele é muito temático, é muito infantil né Nem todo mundo gosta Então tava vazio né Não tinha fila A gente simplesmente Já entrou Já sentou Já pediu Tudo bem rápido E também a gente tava em dois Então assim Mesa pra casal É mais fácil Do que mesa tipo Pra 6, 7 pessoas E gente Eu tô super feliz Assim É o que eu falei pro Diego Óbvio Que 150 reais Não é em qualquer lugar que a gente gasta né Mas a gente tá pagando ali realmente a experiência Sabe Do espaço Do local Da fantasia Do filme mesmo sabe É muito muito legal Muito interessante Tudo que a gente viveu de experiência E eu super recomendo tá Os lanches são os lanches comuns Parece lanche do Mac Do Burger King É gostoso É saboroso Mas é um lanche tá E o que surpreende mesmo é a sobremesa Que tem um diferencial aí É bem bacana Bem bacana mesmo Eu recomendo aqui pra vocês E esse foi o vídeo de hoje Vocês aí mostrando um pouquinho mais A nossa rotina Conhecendo lugares novos né Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever Curtir bastante esse vídeo E comentar o que você já achou né Se você já foi nesse restaurante O que você acha Se você gosta que eu mostre esse tipo de local pra vocês É só deixar aqui que eu vou cada vez mais fazer esse conteúdo Espero que vocês gostem então desse vídeo Não esquece de se inscrever Fico por aqui Beijão E até o próximo vídeo Tchau